Música Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do Youtube Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei Pois é, o programa de hoje está recheado A gente vai falar de Panamericano, pré-olímpico Vamos falar de novidades que estão chegando aí para a próxima temporada no vôleibol brasileiro Um monte de notícia legal e algumas infelizmente tristes também Mas além disso, no finalzinho do programa A gente tem a volta de um quadro que fazia muito sucesso aqui no Mundo do Vôlei Ele volta repaginado e muito especial logo nessa estreia Fiquem ligadinhos aí que vocês vão se amarrar nessa novidade Mas antes de chegar no final do programa a gente tem que começar Então a gente vai começar falando de Panamericano Mais especificamente do feminino que teve na última semana o seu torneio O Brasil estreou contra Porto Rico vencendo por 3x7x0 Com parcial de 25x16, 25x16 e 25x15 Com o Lorene sendo a maior pontuadora do jogo com 13 pontos A estreia foi bastante tranquila A estreia sempre é um jogo nervoso Mas o Brasil, apesar de tudo, não tinha um forte oponente do outro lado Conseguiu se impor O Brasil jogou esse Panamericano com um time diferente do que jogou no pré-olímpico Várias estrelas foram poupadas O Zé Roberto quis dar oportunidade para alguns novos valores Então ele mexeu bastante no time Do pré-olímpico vieram as opostas Paula Borgo e Lorene A Macris, que foi titular no pré-olímpico E a Mara A gente teve também a Mayane Mas a Mayane participou muito pouco do pré-olímpico Mas também esteve nesse grupo As demais jogadoras vinham treinando separadamente em Sacoarema E se juntaram para participar desse torneio O time então sentiu, com certeza, uma hora em trozamento Principalmente com a Macris Mas tivemos outras falhas que não foram muito legais E a gente vai falar mais para frente No segundo jogo, a gente pegou nossas eternas rivais E cá para nós, rivais só num contexto sociocultural A gente pegou a Argentina Que no vôlei feminino nunca fez frente ao Brasil Pois é, não é que a gente tomou um 3x0 Ninguém esperava O Brasil jogou muitíssimo abaixo E ficou evidente a carência que a gente teve Principalmente nesse pano Com as nossas ponteiras O Zé Roberto começou aí com a Mayra E com a Alana Que não renderam A Alana ainda conseguia atacar algumas bolas Mas as duas sentiram demais na recepção A Mayra já é tradição do vôleibol da Mayra Que tem dificuldade no ataque Então o Brasil sentiu muito Teve uma fresco do outro lado Aposta a Argentina jogando muito E o Brasil tomou um 3x0 Imperdoável Por 25, 23, 25, 19 e 25, 23 Pois é, a fresco sozinha fez 36 pontos Ninguém conseguia parar a fresco E essa derrota inesperada do Brasil Mostrou vários pontos fracos O Brasil com muita dificuldade na virada de bola Dependendo demais da Lorene Como eu falei, as ponteiras Com muita dificuldade O passe não chegava A Macri tinha que fazer milagre Com isso não conseguia acionar bem As centrais E o Brasil acabou derrotado Quando tudo parecia perdido O Brasil venceu no dia seguinte Os Estados Unidos E foi com o time C Para a competição 3x7x0 Com parciais de 25, 21 25, 22 E 25, 17 Lorene, mais uma vez Com a maior pontuadora da partida Fez 23 pontos A curiosidade é que Do outro lado, nos Estados Unidos A gente tinha a ponteira Will Wright Que vai jogar esse ano no Brasil Pela equipe de Baú Com essa vitória de 3x7x0 O Brasil se classificou Para a grande semifinal Onde enfrentaria uma equipe Comandada por um brasileiro A Colômbia, que também é uma equipe Sem tradição Acabou se classificando e bem E acabou cruzando com o Brasil A Colômbia é capitaneada Por Antônio Rizola Um cara sensacional Eu já tive o prazer De fazer um curso Há muitos anos atrás Com o Rizola Quando ele ainda era Um dos técnicos Das seleções de base do Brasil O Rizola tem uma história Incrível com o voleibol de base Aqui no Brasil Já comandou Grandes campanhas Também Grandes equipes Já foi campeão Da Superliga com o Minas E agora é técnico Da Colômbia E vem fazendo um trabalho Muito bacana O Rizola Tem pouquíssimo tempo Ele entrou na seleção colombiana Em 2017 E já vem colhendo novos frutos Mesmo assim A Colômbia nunca foi um time A ser temido pelo Brasil E o Brasil Até que começou bem a partida Abriu 2x0 Estava vencendo o terceiro set E deixou a Colômbia virar Fazendo 3x7x2 É gente Inacreditável 22x25 25x27 25x14 28x26 E 15x9 É a primeira vez Que a Colômbia chegou A uma final De Panamericano A Colômbia nunca tinha Conseguido vencer Nenhuma partida Que desse medalha Do Panamericano E de cara Já contestou Uma vaga Na grande final Foi um golpe Muito duro Porque o Brasil Vinha jogando bem A Lorena Virando tudo A Paula Borgo Que entrou no jogo Contra os Estados Unidos No lugar da Lana Jogando Com duas opostas Só a Mayra E a Natinha Passando O Brasil repetiu Essa mesma fórmula Quanto a Colômbia Vinha dando certo Só que O Brasil começou A cair de rendimento Terceiro set A Colômbia Passou o rodo Fazendo 25x14 No Brasil E aí foi difícil De recuperar No quarto set A gente quase Conseguiu fechar Mas a Colômbia Virou de novo E conseguiu Com um desempenho Incrível Das suas ponteiras Incrível Das suas ponteiras Jogando muito O time defendendo Com muito volume A cara do Rizola O time conseguiu Aplicar 3x2 E tirou o Brasil Da grande final Foi um golpe Muito forte Não tinha como O time Estar fora Dessa final Apesar de a gente Não estar com a equipe Principal Mas Méritos do Rizola Eu dou meus parabéns A gente pelo trabalho Incrível Que ele está fazendo Na Colômbia As meninas mereceram Não foi só o Brasil Que não jogou bem A Colômbia Jogou muitíssimo bem E foi para a final E aí na semifinal A gente encontra quem? Novamente As argentinas Eu juro para vocês Falei assim Não, agora O Brasil vai dar o troco Daquela derrota Vai jogar melhor Temia um pouco Pela parte emocional Das meninas Que esperavam estar no final E não conseguiram Mas eu falei Agora A gente vai Vai dar o troco Mas o filme Se repetiu Galera Novamente A Argentina Venceu por 3x7x0 Em parcial De 26x24 25x20 E 25x21 A Lorena Foi a maior pontuadora Do Brasil Fez 19 pontos Pois é O Brasil Nem medalha Conseguiu Trazer do Pão Feminino Vamos parar um pouquinho Do que a gente Estava falando aqui Vou fazer Uma apanhada Desse Pão A ideia De Zé Roberto Era dar oportunidade Para jogadoras Mais novas A ideia É trazer uma renovação Eu particularmente Não entendi A Lara Não que ela tenha Jogado mal Muito pelo contrário Foi uma das que se salvou Nesse torneio Mas é uma menina De 30 anos Eu não considero Isso uma renovação Renovação A renovação ali É Tainara Mayane Natinha Lana E Mayra Agora o caso específico De Lana E Mayra São boas jogadoras São boas jogadoras Mas não são jogadoras Com nível de seleção brasileira Com todo o respeito Que tem a elas Principalmente a Mayra Não tem condição De ser titular De uma seleção brasileira Nem em teste internacional Não é a hora Pode ser que ela evolua A gente torce por isso Mas não é o momento Eu acho que faltou aí Com todo o respeito Ao Zé Roberto Respeito à competição Não é um torneio de Montreux É um Panamericano É uma competição muito importante É uma mini Olimpíada E eu acho que devia ser respeitado O Brasil teve a melhor campanha Uma das melhores campanhas Em todos os Panamericanos da história Nós ficamos em segundo lugar E muito bem colocados Com várias modalidades Batendo recordes de medalhas E o Brasil No voleibol Que sempre trouxe aí Quatro medalhas O que poderiam ser quatro ouros Trouxe duas Uma no vôlei de praia E o bronze Isso é muito sério A gente não levou a equipe principal Em categoria nenhuma do voleibol Eu acho isso Um desrespeito Com os Jogos Panamericanos Que é sim Uma competição importante Ah, mas o calendário Estava apertado A gente tinha um monte De competição importante O pré-olímpico Era mais importante Beleza, concordo Não tiro aí O mérito da questão Mas existiam outras jogadoras Que poderiam estar ali Principalmente na ponta Que foi a grande deficiência No Brasil A gente tem uma Mari Paraíba Tem uma Pridaroite Tem outras jogadoras Até uma Thaizinha da vida Aí vai falar assim Ah, mas nenhuma dessas É renovação Beleza Quer dar ritmo? Quer dar experiência internacional Para essas jogadoras? Leva para Montpellier Faz um torneio internacional De menor porte Bota ela para jogar Em contra as grandes Beleza Aí você vai estar dando Experiência internacional Para elas Sem manchar o nome Da seleção brasileira Porque foi o que aconteceu É uma vergonha Uma seleção brasileira Ficar fora do pódio No Panamericano É uma vergonha Vamos desculpar Com todos os respeitos Mas é uma vergonha Aí o Zé Roberto falou Ah, mas eu tive que entregar A lista com dois meses De antecedência Tudo bem Bato na mesma tecla Existiam outros jogadores Que poderiam estar ali Eu acho que é uma questão De respeito com a competição E com a torcida brasileira Eu sei que é errado O brasileiro muitas vezes Só pensa no ouro Só quer ganhar Nem sempre a gente vai ganhar Beleza Mas ali a gente não ganhou Por um erro nosso A gente poderia ter ganho A gente tinha equipe Para levar para ganhar Ou pelo menos Para ter no final E não foi o que aconteceu Você perder Numa mesma competição Duas vezes Para a Argentina No feminino Não tem a menor condição Se fosse masculino Tudo bem Que as equipes Estão bastante niveladas Hoje em dia Apesar do Brasil Ainda se esperou Mas no feminino É inadmissível Não pode acontecer Não tem desculpa Tá? Então assim A gente Espera que isso Sirva de lição Que nos próximos Jogos Pan-americanos Isso não volte a acontecer Que a CBV Respeite a competição Que leve equipes Com condições De trazerem medalhas Para o Brasil E dê o devido respeito A uma competição De um nível Tão importante Quanto é O Pan-americano Tá? Mas a gente vira a folha agora Vem aí Sul-americano Que praticamente Para mim Tem muito menos interesse Do que o Pan E depois Tem a Copa do Mundo A gente espera Que pelo menos Para a Copa do Mundo O Brasil venha Mais sorte A CBV soltou Uma convocação Essa semana Chamando A Sheilinha A Sheilinha Tá agora convocada Ela esteve treinando Como convidada Agora vem como convocada A Fabizona Tá de volta Convocada também Drusilla Fez muita falta Esse ano Drusilla Tá voltando Gabi Cândido Que essa sim É renovação É pro futuro A gente sabe Que ela não estava Por questões pessoais Mas agora Ela tá voltando E a gente teve Uma notícia Sensacional Essa semana Que foi a confirmação De Camilinha Bright De volta A seleção Sem te merecer A Leia Que vem jogando Muita bola Mas hoje Camila Bright Sobra Como a melhor Libera do Brasil E se ela tiver Realmente motivada Que eu acredito Que esteja Jogando no seu Mais alto nível Não tem Para nenhuma Outra libera No Brasil Ela é uma das melhores Do mundo Do mundo A menina joga muito E a gente teve Essa felicidade De tê-la agora De volta na seleção E eu espero Que o Brasil Agora leve Mais a sério As próximas competições Bom Depois dessa nota Triste aí Vamos falar da final A final acabou Sendo a República Dominicana Contra a Colômbia E deu óbvio A República Dominicana Ainda estava Com o time principal Diferente do Brasil Jogou Na semana passada Para o Elenco Aqui no Brasil E foi com o time principal No Brasil não Tudo bem Respeito Que algumas jogadoras Mereciam descanso Mas Volto a bater No que eu falei Anteriormente Então a República Dominicana Já era favorita Ao título mesmo Para o estaco Aqui principal Mas a Colômbia Deu trabalho Foram 3-7 São Com parciais de 25-20 19-25 27-25 E 25-16 Brian Martins Foi a maior pontuadora Do jogo Com 24 pontos E pela Colômbia Amanda Coneu E a Diana Segob As maiores pontuadoras Com 22 Cada uma Então gente Todo mundo já esperava Que a República Dominicana Levasse esse título Para o estar Completa Uma grande seleção A Brian Martins Que vai jogar no Brasil Vai jogar no Praia Grande reforço do Praia Uma menina de 2 metros De altura Que joga tanto na ponta Quanto na saída Vem brilhando Já não é de hoje Deu trabalho no Pré-Olimpo Trabalho incrível No Pré-Olimpo E Elas eram realmente favoritas Mas o trabalho do Rizola Tem que ser Muito enaltecido É um time Que completamente Sem tradição Chega aí na final Do Pan-Americano Ganha prata Óbvio Chegou na final Eu ia levar prata ou ou ouro Mas ganha prata Que é uma medalha inédita Para o país E dá trabalho Para a República Dominicana Para o time principal Que é um time Que vem sendo trabalhado Há anos Pelo Marquinhos Que vier Que é competentíssimo Aliás Uma alegria Aliás A alegria Que nos restou Como brasileiros É saber que as duas seleções Que fizeram a final Todas as duas São comandadas Por técnicos brasileiros Do mais alto nível Tanto o Marquinhos Que vier Da República Dominicana Quanto o Antônio Rizola Da Colômbia Faltou aí Nosso querido Zé Roberto Nessa final Então parabéns Aí para o Marquinhos Dessa grande vitória Parabéns Para o meu mestre Antônio Rizola Nunca vou esquecer O curso que eu fiz com você Foi muito bacana Você é um profissional Acima da média E agora Começa A colher seus frutos Eu espero Que você tenha Um caminho longo Na Colômbia Para que esse time Possa crescer ainda mais Uma pena para nós brasileiros Que o tínhamos Em nossa seleção de base Cuidando das meninas Que estão chegando Mas Dona CBV Pisou na bola E a gente perdeu ela A seleção do Pan Ficou assim A MVP Betânia de la Cruz Da República Dominicana Uma menina Que estava devendo Há alguns anos E voltou a jogar O fino da bola A Betânia está voando Vai jogar na Rússia Esse ano Melhor levantadora Vitória Maia Da Argentina Uma menina De 18 anos Marquem essa menina Essa Argentina Ainda vai dar trabalho 18 aninhos Melhor levantadora Da competição Melhor aposta Lúcia fresco Sobrou Eu já tinha visto A Lúcia jogando A final do Argentina Esse ano Contra o time da Lia E era tudo bola Para ela Realmente a mulher Está virando muito mesmo Melhor ponteira Brayne Martínez Não poderia deixar de ser A grande pontuadora Da República Dominicana Segunda melhor ponteira Mais uma vez Betânia de la Cruz República Dominicana Melhor central Jalen Martínez Irmã da Brayne Martínez Da República Dominicana E Liz Leheve Também da República Dominicana Que aliás Levou quase a seleção inteira Melhor líder Aliás para mim Uma das revelações Do campeonato Camila Gomes Da Colômbia Essa menina Nunca jogou Voleibol profissional Ela joga Liga Universitária Norte-Americana Que é quase profissional E a menina Joga muito Tem um passe Extremamente irregular Defende muito E essa menina Vai dar trabalho Ainda mais na mão do Rizola Ela tem tudo para brilhar Muito aí Bom, vamos fechar o assunto Pan-Americano Já deu o que tinha que dar Infelizmente A participação do voleibol Foi sofrível nesse pano E a gente espera Que não se repita Mas agora a gente vai falar De pré-olímpico masculino E no pré-olímpico O Brasil No masculino Estreou contra Porto Rico E não teve muitas Dificuldades não O Brasil venceu Por 3x0 Com parciais de 25x23 25x19 E 25x19 Lucarelli Foi o principal Atacante do Brasil E marcou 14 pontos Esse primeiro jogo O Brasil Que vem alternando Seus ponteiros Jogou com Lucarelli E com o Maurício Borges Que é um ponteiro De recepção A ideia ali Era melhorar A recepção do Brasil Porque na Liga das Nações A gente sofreu Com o Lucarelli E Leal ao mesmo tempo No passe Então a tentativa ali Era de melhorar o passe E pelo menos Nesse primeiro jogo Funcionou E o Brasil Ganhou com certa facilidade No segundo dia Outra equipe De menos expressão Mas que também Deu um pouquinho De trabalho Foi o Egito Onde o Brasil Venceu por 3x0 Parciais de 25x12 25x19 E 25x14 Primeiro e segundo sete O Egito não viu A cor da bola Nesse jogo O Carelli ficou no banco E Leal jogou em seu lugar Junto mais uma vez Com o Maurício Borges Com isso O Leal foi o maior pontuador Com 13 pontos Um a mais Inclusive Que o próprio Maurício Borges Do lado Já da equipe africana Amhete Gente é difícil Vamos lá Vamos tentar Arme Heads Shafik Deixou a quadra Com 9 pontos Um mau pontuador Deixido O Brasil já sabia Que esse campeonato Praticamente seria De um jogo só E tudo seria decidido No domingo Contra a Bulgária E gente Se a gente esperava Um jogo difícil Superou as expectativas A Bulgária Entrou com um Tube quadra Massacrando o Brasil Chegou a abrir 2x7x0 Chegou a estar Vencendo o terceiro set Teve match point Para eliminar O Brasil Do superolímpico E ficar com a vaga Em Tóquio E o Brasil Virou Na garra Na coragem O Brasil Cresceu a partir Dessa virada Do terceiro set De uma forma Incrível O Alassie Fez dois sets Apagadíssimos E a partir Do final do terceiro set Começou a jogar E entrou Realmente no jogo O Brasil Começou mais uma vez Com o Maurício Boss Mas logo Logo Mudou a dupla E voltou a ter A potência De Leal E Lucare E vencemos Muito sufoco Por 3x7x2 As parciais Foram de 23x25 19x25 32x30 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 É isso mesmo Galera Eles quase eliminaram A gente no terceiro set Foi um set De tirar o fôlego De qualquer um E a gente virou Fazendo 32x30 Então foi incrível E daí o Brasil Só aqueceu A Bulgária sentiu Sentiu muito E o Brasil Começou a tomar conta Do jogo 4x7x25 16xBrasil E no tiebreak 15x11 Lembrando que a Bulgária Chegou a ter 2x7x0 Foi muito Muita emoção Num jogo Só Pelo Brasil Os maiores Pontadores Foram Bucarelli Com 14 pontos Flávio Com 7x7 Maurício Souza Com 7x7 Bruninho 4x4 Maurício Borges Com 2 pontos Mas o maior Pontador mesmo Foi mais uma vez Leal Com 22 pontos Foi o nome Da virada do jogo O jogo Muito Era a bola De segurança Do Brasil Principalmente Nos primeiros sets Onde o Alas Não vinha bem E se existia Alguma dúvida Da adaptação Do Leal A seleção Da seleção Da seleção Morreu Nesse jogo O cara Jogou Muito E foi Vital Para essa Grande E histórica Virada Do Brasil Contra A Bulgária Que não é um time De títulos olímpicos Mas um time pesado Que tem Sokolov Que é um oposto Fantástico Inclusive Joga Jogou A última temporada Com o Bruninho E o Leal E o Tito Estou novo Um grande oposto O jogo Foi emocionante Emocionante Do início Ao fim E aí Foi teste Para cardíaco Eu fiquei No final do jogo Sem voz De tanto torcer E o mais legal Estamos em Tóquio Tanto com masculino Quanto feminino E agora É trabalhar E trabalhar Duro Porque Tóquio Não vai ser fácil Para nenhuma Das duas equipes Então a gente tem Um caminho De mais ou menos um ano Para percorrer Eu acredito muito No trabalho do Brasil Temos grandes jogadores Temos grandes Comissões técnicas E a gente espera Que essas duas seleções Tragam medalhas Para a gente Sim Sabemos que vai ser difícil Mas temos todas as condições De alcançarmos Isso aí Bem Seis seleções Já estão garantidas Em Tóquio Que são elas Brasil Rússia Polônia Argentina Estados Unidos E Itália Aí agora A gente vai ter Em janeiro Os pré-olímpicos Continentais E aí Para a Bulgária Vai ser complicado Porque vai pegar Tines do Naive De França Vai pegar Tines dificílimos E aí eu acho Que a grande Tristeza deles Foi que eles tiveram Um jogo na mão Com o match point Vencendo de 2 a 0 E perderam O Brasil O que vai Tornar bem difícil A participação deles Nos próximos Jogos Olímpicos Então eles Continentais Vão ser bem complicados O europeu Então nem se falha Bom A gente deu um giro Com o Brasil Por Pan-Americano E pré-olímpico Mas agora A gente vai dar um giro Rapidinho No saque rápido Bom A gente começa O saque rápido De hoje Falando de seleção Brasileira feminina O Zé Roberto Convocou Chey Ligna Camila Bright Drusilla e Gabi Cândido Para participarem Dos treinamentos Visando o Sul-Americano E a Copa do Mundo Muito legal Ver essas meninas De volta A Sheila Continua sendo Uma incógnita Três anos parada Já voltou a treinar Mas a gente não sabe Em que condições Que ela vai voltar É um talento Excepcional Mas esses três anos Podem pesar Ela já não é mais Uma menina A gente já conversou Sobre isso aqui no programa Mas a gente tosse Para que ela se recupere A Drusilla Fez muita falta Esse ano A gente careceu Muito nas pontas E é uma menina Que precisa ainda Melhorar Na recepção Mas tem uma defesa Incrível Tem uma explosão De ataque maravilhosa E é uma menina Muito importante Para a seleção brasileira A Gabi Cândido É uma que vem Para renovar mesmo E numa posição Muito carente Que é a de ponteira Passadora É uma menina Que tem um fundo De quadra muito legal Tem crescido Nos últimos anos Bastante No ataque Jogando lá em Bauru E é uma das apostas Realmente para o futuro Ter uma boa estatura É uma menina Boa de grupo E a gente torce Para que ela Solucione os problemas Pessoais Que ela tem De saúde E possa realmente Trazer muitas alegrias Para o Brasil Mas como eu já Adiantei lá atrás O grande nome Festejado essa semana Foi Camila Bright A gente vem falando Ao longo desse ano Não só nós Mas colegas De outros Veículos de comunicação Da importância Da Camila Bright Na seleção Ela é hoje Desparada A melhor Líbero do Brasil E eu não estou Desmerecendo ninguém A Leia é maravilhosa A Suelen Tem grande talento Vem aí Descontando a Natinha Que para mim É um futuro Da seleção brasileira Uma menina Muito boa Mas hoje Indiscutivelmente Camila Bright Está um passo A frente das demais E isso vai fazer Muita diferença Nesse finalzinho De ciclo olímpico E se Deus quiser Tendo ela 100% em toque A gente já dá Um up Muito legal No fundo de quadra Do Brasil Então sejam bem-vindas De volta Tanto Sheilinha Quanto Camila Bright Drusilla E Gabi Cândido E que o Brasil Leve muitas sérias competições O sul-americano É uma competição fraca Mas que a gente Não pode olhar Com esses olhos Depois do que Aconteceu no pan-americano E a Copa do Mundo Que já valeu Vaga para a Olimpíada Hoje não vale muita coisa Mas que dá muitos pontos Para o ranking mundial E eu espero Que o Brasil Faça aí Uma grande campanha Uma nota triste Para o voleibol Norte-americano Que a gente traz agora É a despedida Da levantadora Carly Lloyd Que por muitos anos Foi titular Da seleção Norte-americana Jogou a última temporada Aqui no Brasil Aliás as duas últimas Jogou em Barueri Ano passado Jogou no Praia Clube E esse ano Vai jogar na Turquia Carly Lloyd Que é uma grande levantadora Desde a seleção brasileira Falou que agora Quer cuidar mais Da sua vida pessoal E se dedicar Aos clubes Então Carly Lloyd Não é mais Levantadora Da seleção norte-americana A gente deseja Nós no mundo do vôlei Uma boa sorte Eles contínu Da sua carreira Você possa continuar Brilhando E trazendo Muitas alegrias Para os torcedores Norte-americanos E para a gente Que gosta do vôleibol Te assistir Jogar Sempre é bacana Uma notícia legal Foi divulgada Pela CBB Essa semana A lista das equipes Que vão disputar A Superliga C Pois é Houve uma chuva De inscrições Isso é muito legal Vôleibol brasileiro Tentando se mexer Foram 40 equipes Somando os naipes Masculino E feminino Inscritas Para a Superliga C Isso é muito bacana Vários times Estão querendo Crescer E galgar Posições Até chegar Na Superliga A Que é o objetivo De todo mundo Obviamente E a gente vê Esse número imenso De equipes Isso é muito bacana A Superliga B Que vai acontecer Já nos próximos Dos próximos meses E que está sendo feita Junto dessa vez Com o Comitê Brasileiro De Clubes O CBC Que vai estar dando Todo um suporte Para a Superliga C A gente torce muito Para que daí Surjam novas equipes Que possam crescer E trazer muitas alegrias Para o voleibol brasileiro E novos talentos também Que é uma porta De entrada Para a galera Que está começando A despontar Muito bacana Essa notícia E a gente torce Para que seja Um grande sucesso Essa competição Uma nota triste Agora No voleibol internacional Foi a descoberta Do doping Da campeã olímpica Feng Shui Yang De 24 anos 1,90m Da seleção chinesa Yang foi pega No antidope No final do ano passado Agora Já teve contraprova Foi revelado Pela agência Antidope Em chinesa Ela foi suspensa Por dois anos E está Fora das Olimpíadas Boa notícia Para os rivais Mas para o voleibol Muito triste A Yang A Yang é muito importante De mais se superar Se superar Mais dentro dos limites Legais Sem levar vantagem Ilegal Porque isso não é Legal para ninguém Bom A gente vai terminar O saque rápido De hoje Com uma notícia Muito Muito triste A levantadora A Galon Que ela possa se recuperar Mais recentemente Deseja tudo de melhor Para você Galon Um beijo grande E muito obrigado Pelas alegrias Que você trouxe Para o torcedor Brasileiro E para os times Nos quais Você passou Tá bom Muito triste Essa notícia Mas Faz parte Da vida E infelizmente A gente tem Que continuar Não podemos Deixar a peteca Cair E que ela seja Muito feliz Na vida dela Bom Agora chegou a hora De a gente responder As suas dúvidas As suas perguntas No Conexão A Me Defeita Bom E a gente começa No Conexão Hoje respondendo A pergunta Do Ricardo Almeida O Ricardo pergunta Assim E agora Bright ou Leia Boa pergunta Ricardo Com a volta Da Bright A gente fica Aí perigando Para saber Qual livro Deve representar O Brasil Nas Olimpíadas Isso se realmente O Comitê Olímpico Mantiver As 12 inscritas E aí A maioria das seleções Opta Como o Brasil Fez nas últimas Olimpíadas Por levar Uma livro Apenas Que eu acho Bem complicado Você tem uma lesão E aí tem que Provisar Um jogador Mas o Brasil Tem optado Por levar Uma livro Entre a Bright E a Leia É muito difícil Foi a briga Da última Olimpíada Que a Leia acabou Ficando A Bright Foi cortada E deu origem A todo esse trauma Que afastou A Bright Da seleção brasileira Hoje Se eu for pegar A última Superliga Que foi A competição Que elas jogaram Simultaneamente A Bright Está à frente A Leia É um excelente livro Mas a Bright É mais consistente Também Então assim Hoje Eu levaria a Bright Mas a gente ainda tem Toda uma temporada Que vem pela frente Pro José Roberto Olhar com calma Não dá pra descartar A Suelen A própria Natinha Eu acho que sim As duas estão Um passo à frente Das demais Mas hoje A Bright É superior Né? Só que até A Olimpíada Muita coisa pode mudar Então vamos aguardar Aí Eu hoje Só pra não ficar Em cima do muro Que geralmente eu fico Mas pra te responder O Leia Encardo Hoje eu levaria a Bright Com todo respeito A Leia Gosto muito do voleibol dela Mas sim Eu levaria a Bright Tá bom? Bom A Lívia Trindade Pergunta Em Tóquio Com o Leal Ou fora Sem ele? Eu acho que O que a Lívia quis dizer aqui Tipo assim Muita gente contestou O Leal na seleção Por ele ser cubano Ter se naturalizado Muita gente falou Não Porque a gente não precisa disso Absurdo Tem tanto jogador brasileiro E acabou que ele se naturalizou Hoje é uma realidade Na seleção brasileira E ninguém pode negar Que em boa parte Ninguém ganha jogo sozinho Gente Mas em boa parte A gente deve a classificação Pra Tóquio Ao Leal Que fez um bate Daço contra a Bulgária Então assim Também não vou ficar Em cima do muro Lívia Com certeza Tóquio com o Leal Eu acho que é um jogador Hoje Que tá sobrando em quadra Tem ainda que evoluir Em alguns aspectos Principalmente na recepção Mas não dá pra abrir mão De um jogador como o Leal Que hoje é naturalizado brasileiro E a gente não é A única equipe do mundo Que faz isso Vide aí Juan Torena na Itália Agora o Leão O Leão na Polônia Tem outros espalhados por aí E se os outros podem Nós podemos também Então com certeza Tóquio com o Leão Bom Finalizando a conexão de hoje Tem a pergunta do Mariano Silva Ele fala assim Osasco e Rio novamente na final Então Mariano Daqui a pouco eu vou falar De Osasco mais profundamente Mas são duas equipes Que se reforçaram muito Pra essa temporada Mas nem um pouco não Foi muito mesmo O Rio trouxe aí Tandara Trouxe aí a Milka Que é uma novidade A Natinha Que vem jogando muito Fez o grande Panamericano Uma das poucas aí Que surgiram como Grande jogadora No Panamericano Acho que até Que poderia ter sido A Líbero do Panamericano Grandes jogadores E tem do outro lado Osasco Que eu vou falar daqui a pouco Que apresentou Sua equipe essa semana E montou um timaço Tem condições de fazer Final novamente? Com certeza Tem sim Mas é impossível A gente descartar o Praia Que tem um timaço Um timaço E agora ainda tem O reforço da Braylon Martins Que com certeza É um dos candidatos ao título Bauru se reforçou muito Tem aí A oposta a Ryan Bova A Will Wright A norte-americana Que talvez não tenha sido Um grande reforço Mas a oposta foi É um time que trouxe Dani Lins também Trouxe mais rara E tem o Minas Que ainda é uma encógnita Tem uma grande equipe Levou a Cheirinha Levou a Thaisa Tem a Bruno Honório Se recuperando aí Que eu já falei agora Que teve um probleminha No coração E tem as duas ponteiras Estrangeiras Que a gente não conhece Muito bem A Venezuela na costa A norte-americana McLaren Então acho que vai ser Uma super liga De tirar o fôlego Mas sim Pode Responder aí A sua pergunta Pode acontecer Osasco e Rio Na grande final Osasco e Rio Desculpe Na grande final Mas a gente Não tem bola de cristal Não dá para saber O negócio é assistir Torcer muito Na super liga Que vai ser um campeonato Sensacional Tá bom? E vocês continuem Galera Entra lá no nosso Facebook No Twitter Ou no nosso canal No Youtube E deixe sua pergunta Participe Do Conexão MDV Tá? A gente precisa Das suas perguntas A gente está aqui Para respondê-las Tirar todas as suas dúvidas E trazer informação Para você Agora A gente vai falar De um quadro Que está quase morrendo Esse ano Porque a gente já está Começando a temporada De clubes Mas ainda tem novidade Para chegar No mercado do vôlei Bom, no mercado do vôlei Hoje a gente tem Uma notícia Mas uma notícia Importantíssima A gente teve essa semana A apresentação Do time Do Osasco Odax Mostrou todas As suas novas jogadoras A renovação Que foi feita no elenco E no finalzinho Da apresentação Uma grande surpresa Que alguns já esperavam Que acontecesse Inclusive Eu estive Com a comissão técnica Do Osasco No último congresso internacional Estive lá Com o Luiz Omar Com o Spencer Com o Jefferson E a gente trocou uma ideia E eu meio que Botei o Luiz Contra a coisa E falei Luiz Ela vem ou não vem? Ele Ah, a gente está tentando Aquela coisa assim E agora é oficial Já que é de Osasco Galera Depois de muitos anos longe Ela que começou Sua carreira profissional Para valer mesmo No Osasco Está de volta E como a própria galera De Osasco falou É a cereja do bolo Desse novo time Que está trazendo De volta a Bielitsa Que jogou Na última vez Aqui em Osasco Como oposta Vem para jogar Como ponteira Trazendo a Cubana Casanova Trazendo aí A Robertinha Que em muitos anos Ser levantadora do Rio A Bia voltando Um timaço aí Que vem realmente Para disputar Tudo Todas as competições Que vierem pela frente De Osasco Osasco vem para brigar Pelos sinais Com certeza Então a gente vai dar uma olhadinha No que a Jaque falou Nesse dia Que ela foi apresentada Dá uma olhadinha Bom dia É um prazer enorme Estar retornando A minha casa Onde tudo começou Onde eu evoluí Onde eu cresci Onde eu me tornei O que sou hoje Onde eu fui para a seleção Onde eu caí Onde eu levantei E eu só tenho a agradecer A torcida Aos fãs As pessoas Sempre tiveram Um carinho enorme por mim Então gente Muito bacana Essa volta da Jaque A gente deseja Boa sorte para ela Boa sorte para a galera De Osasco Luiz Spencer Jefferson Beijão para vocês Saudades de vocês Galera Boa sorte Vocês são competentíssimos Tenho certeza Que vocês vão pegar Esse timaço aí E vão trazer Muitas alegrias Para essa torcida aí Apaixonada de Osasco Bom gente Antes da gente finalizar Hoje não tem agenda Nessa semana Infelizmente A gente está carente De voleibol Não tem Não tem Voleibol na TV Mas já já Vem Sul-Americano E Copa do Mundo Vem Campeonato Paulista Superliga A agenda vai voltar Fiquem tranquilos Mas para fechar O nosso programa de hoje A gente tem Uma surpresa Muito legal Que é a volta Do quadro Personalidade do Rôlei Um quadro Que fez muito sucesso Aqui no nosso programa E que agora Volta repaginado Nós já falamos De vários grandes Personagens Do voleibol brasileiro Falando da vida De eles Da carreira Agora O Personalidade do Rôlei Traz uma grande Entrevista Para vocês E eu tenho a honra De dizer que Nesse primeiro Personalidades A gente está trazendo O Hélio Griner Esse grande técnico Do voleibol brasileiro Com uma história Incrível no Rio de Janeiro Em Curitiba Esse cara que está aí Parceirão do Bernardinho Há muitos anos Faz esse trabalho Maravilhoso Inclusive Vários títulos A gente está trazendo Hoje O Hélio Um abração Hélio Coração muito obrigado Por essa oportunidade De dar essa entrevista Para a gente E a gente está Agora Abrindo esse novo Personalidade do Rôlei Com o Hélio Griner O Hélio Griner Hélio Hélio Seja bem-vindo Ao Mundo do Vôlei Muito obrigado Por essa participação E a gente gostaria Que você começasse Esse Personalidades do Vôlei Contando um pouquinho Da sua história Do voleibol Como que você Começou no voleibol Fala um pouquinho Da sua carreira Bom O voleibol Entrou na minha vida Acho que Na barriga Da minha mãe Meus pais Sempre gostaram muito De vôlei Sempre acompanharam o vôlei Antes Mesmo de eu nascer Eles Já assistiam jogos Meu pai Praticava Na época E pratica até hoje Talvez um dos jogadores Mais velhos Em atividade No mundo Ele vai fazer 88 anos Agora E ainda continua jogando Então desde essa época Eu já nasci com isso No sangue E depois disso O clube em que eu frequentava Que é hebraica Tinha como superintendente O Sami Melinski Que foi o primeiro técnico Da seleção brasileira Em jogos olímpicos Foi técnico de seleção brasileira Masculina e feminina Numa época Ele dirigiu Os dois Mas ao mesmo tempo Tanto feminino Quanto masculino E o professor de vôlei Na hebraica Era o Feitosa Que na época Era o técnico adulto Do Fluminense Que era um time Espetacular Aqui no Rio de Janeiro Na época Que quebrou uma hegemonia Grande do Botafogo E o Feitosa Era o professor da escolinha Então isso tudo Me alimentou ainda mais Esse prazer que eu tinha No vôlei Essa vontade que eu tinha De praticar o vôlei E dali Eu segui em frente Depois da escolinha Fui para as categorias de base E até me tornar técnico E agora A gente gostaria de saber Como começou a sua parceria Com o Bernardinho Bom Minha parceria com o Bernardinho O irmão do Bernardinho Ele é meu contemporâneo Então já tinha uma relação Na época de jogador ainda Com o Bernardo E Quando ele veio Para a seleção brasileira Feminina Eu na época Tinha um bom trabalho De base aqui no Rio de Janeiro Conquistando campeonatos Brasileiros Sub-16, 17, 18 Enfim E Eu fui para a seleção brasileira Juvenil na época Quando o Bernardo entrou na adulta Mas sempre que eu estava aqui no Rio Eu ia acompanhar os treinos Ajudava Aí em 96 No final de 95 Depois do Mundial Juvenil Eu ajudei nos treinos Em 96 Participei do período preparatório todo Para a Olimpíada de Atlanta E aí em 97 Pintou o projeto Recsona No Paraná Que A comissão técnica da seleção Que tinha o Bernardinho O Tabacho O Zé Inácio Eles Faziam parte Encabeçavam essa equipe E aí Precisavam de mais um assistente De fisioterapeuta De um coordenador técnico Aí entrou eu Entrou o FIAP Como fisioterapeuta Entrou o Luiz Fernando Nascimento E aí nós Desde lá Eu continuo com ele Alguns Não tão mais Por opções Pessoais Bom, são muitos anos Participando do mesmo projeto Com muitos títulos A gente gostaria de saber Como você consegue Manter a motivação Ano a ano E buscando sempre melhorar São 23 anos Disputando Diversas competições E É a vida de quem trabalha Com esporte de alto rendimento A gente está sempre buscando Vitórias Então acho que A motivação Ela está dentro da gente Acho que Quem escolhe Trabalhar com competição É isso Ganhamos uma competição Vamos comemorar bastante Essa conquista Mas Imediatamente Já vamos pensar Na próxima disputa Que nós temos pela frente Eu acho que isso Faz com que Tanto nós Como o grupo de atletas Se envolvam E se dediquem ao máximo Para as conquistas É delas Que Nós Tiramos A Alegria E a felicidade Para conquistar Mais e mais E mais Esse é o nosso Grande objetivo Trabalhando Num esporte De alto rendimento Então Quais seriam As suas metas E sonhos Para o restante Da sua carreira Bom Acho que O objetivo principal Acho que Da nossa carreira É conquistar Títulos Então a gente Estamos vindo De uma temporada Em que Só conquistamos O Carioca Então E pela primeira vez Em 23 anos Ficamos fora Da Das semifinais Da Superliga Então acho que A gente tem que Buscar Nessa próxima temporada Uma Um resultado melhor Uma Uma formação De equipe melhor Já houveram Algumas mudanças Nas jogadoras E vamos ver Se a gente consegue Com o grupo Que nós temos Esse ano A gente Conquistar Resultados melhores Do que da temporada Passada É uma temporada Assim Que vai ser difícil Equipes Com investimentos Altos Mas que a gente Acredita Que a gente Possa Entrar nessa briga Por Mais um título De Superliga E acho que Acho que a gente Tem que Pensar Ano a ano Então acho que A minha Hoje Minha cabeça Ela funciona Em cima Da próxima temporada E que eu acredito Que a gente Vai conseguir formar A gente formou Um grupo legal Mas como as atletas Hoje Muitas delas Ainda estão Nas seleções A gente ainda Não conseguiu Reunir todas juntas Mas eu acredito Que a gente Tenha um potencial Para formar Um grupo Bem competitivo E quando você Se aposentar Você já tem Alguns planos Do que você Vai fazer? Além da equipe Hoje Junto com o Tabax E com a Participação Do Bernardinho E da Fabi Também Nós temos A EVB Que é a escola De vôlei Bernardinho Então Se eu Enquanto tiver Gás Enquanto tivermos Patrocinadores E equipes Que Que nos Patrocinem Que nos Deem As condições Para que Nós Continuemos a trabalhar Eu vou continuar Trabalhando Nesse esporte De alto rendimento Mas Eventualmente Na nossa profissão A aposentadoria Eu acho Que ela Só vai Só vai Acontecer Muito 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 Lá pra frente Então Nós temos A escolinha Que nos Possibilita Continuar trabalhando Com o voleibol Continuar Continuar formando Novos Novos Atletas Ajudando Com A iniciação Esportiva Tem gente Que vai virar Atleta Tem gente Que não vai virar Atleta Mas vai estar Participando De um projeto Organizado E sério De iniciação Esportiva Então Eu Como eu toco Uma coisa Junto com a outra Eu vou Acho que a minha tendência Ao sair Das quadras Caso Aconteça Enquanto me quiserem Eu estou ficando Dentro da quadra É É tocar EVB E E Continuar Promovendo A iniciação De voleibol Bom Pra finalizar Essa entrevista A gente gostaria Que você deixasse Uma mensagem Pra toda a galera Do mundo do vôlei Tá bom? Um grande abraço Oi amigos Do mundo do vôlei Espero que Vocês continuem Prestigiando Nosso esporte É fundamental A participação Dos técnicos Dos dirigentes Dos atletas E dos Torcedores E fãs Que hoje Fazem o nosso esporte Ser o segundo Esporte No nosso país A gente sabe O quanto é difícil Praticar esporte E gostar de esporte E viver de esporte Aqui no nosso país Mas Acho que Em relação A minha Juventude Isso Evoluiu muito Então Acho que O apoio De vocês É fundamental Para que Os jogos Mais jogos Passem na televisão Mais jogos Sejam vistos Mais O produto Vôleibol Seja consumido Então Continue Apoiando O vôlei Porque Ele é A nossa vida E ela E isso depende Muito de vocês Tá bom? Conto com vocês Tchau 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 Música Bom, gente, agora a gente vai ficando por aqui, mais uma vez agradeço o Hélio por essa entrevista, ficou muito legal, espero que vocês tenham gostado, virão outras aí, o Personalidade não vai ficar por aqui, vem muita entrevista legal por aí, fiquem atentos no nosso programa, mas eu vou ficando por aqui e volto na semana que vem, aguardando todos vocês. Um beijo grande e até lá! Música 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 Música